Câmeras de monitoramento registraram o momento em que Tânia Antunes, de 37 anos, entra em um carro no bairro Alvorada, em Beltrão. Essas são as últimas imagens de Tânia com vida. De acordo com a investigação da Polícia Civil, Tânia teria saído do trabalho que fica a cerca de 3 quilômetros daqui no último dia 25 de abril, e vindo até uma lotérica neste ponto, usando um carro de aplicativo. Após isso, ela nem chegou a ser atendida e foi direto para o carro de um homem, e não foi mais vista, nem entrou em contato com familiares, que procuraram a Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência. A polícia iniciou a investigação e identificou o proprietário do carro. Ele pertence a um homem de 41 anos que era bem conhecido da vítima. Essa vítima, ela mantinha, ao que tudo indica, ela mantinha um relacionamento extraconjugal com o suspeito, e esse suspeito vislumbrou a possibilidade do relacionamento dele, o casamento dele, está em risco pelo relacionamento que mantinha com a vítima. Tudo indica que, diante dessa hipótese aí, desse fato, infelizmente, ele tomou essa atitude e optou por dar cabo na vida da vítima, de uma forma cruel. O corpo de Tânia foi encontrado nesta quarta-feira em uma área de mata na comunidade de Santa Bárbara, no interior de Francisco Beltrão. Ele estava com ferimentos provocados por faca na região do pescoço. O suspeito, que tinha um relacionamento com Tânia, foi preso juntamente com o irmão dele. O outro suspeito, que nós estamos verificando, seria que ele teria dado toda a cobertura e toda a questão de apoio a esse cara que foi preso hoje, esse suspeito foi preso hoje. O suspeito de ter cometido o crime optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. A polícia segue com as investigações para descobrir como e onde Tânia foi assassinada. O pessoal que está no local, apurando, fez esses levantamentos de locais, a equipe de investigação, localizou alguns materiais ali, tudo levando a indicar que ela foi, pelo material existente ali, foi morta de realmente uma forma cruel, porque ali nós temos enforca-gatos, que são aqueles lacas maiores, em regra, utilizados para subjulgar uma pessoa, para amarrar uma pessoa, quando da prática de crime, utilizando esse material.